Quem é? Ô, Muti, sou eu, mano. Ô, entra aí, Snake. Ô, e aí, certo? Certo. Aí, vai nessa? Não, 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 mano, aí. Tô devagar. Ué? Bem devagar, moró. Que devagar, né, mano? Bem devagar, uma parada aí, uma ideia cabulosa, certo, mano? Trocar uma ideia contigo aí, tive um sonho cabuloso essa noite aí. Que sonho, que sonho, mano? Ô, uma parada, escuta só, mais ou menos assim. Essa noite eu tive um sonho. E vi eu mesmo me desprendendo do meu corpo. Uma invível sensação, não tem explicação. Passei pela porta e outro clima se mostrou pra mim. Um lugar bem frio e com pouca luz, árvores mortas. Que lugar é esse? O que que estou fazendo aqui? Então segui. Logo vejo uma pá de gente estranha. E um outro se enxergando com extrema manha. De roupas rasgadas e de pé no chão. Entre os dedos um fumo, adivinha então? Chega aqui meu irmão, mas vai passando aqui em vão. Pensei comigo que engraçado essa cara me lembra alguém. E ele disse então? Nem vou te levar num lugar por onde passa o tempo. Chegando lá, um bando de alucinados. Eu olho pro lado e vejo aquela luz vermelha. Me ofuscando, me chamando. Me vejo então com um berro na cintura e uma 765 na mão. Bem recebido então, aplausos e louvor. Chegando até mim, me dizendo tu és meu senhor. E me dizendo eles vão se curvar para nós. Cercados de maconha e cocaína. E vários estilos de armas. Que lugar é esse? Cadê o sol que vento gelado? Me sinto a mesma coisa. É como se estivesse morto. E a minha pele eu vejo toda branca. Porque eu, logo eu, que sonhava com um lugar mais bonito. E uma bela estrada. Então eu vejo aquela luz. Indo lá de longe e sinto os trilhos se estremecer. E a minha cabeça começou a doer. Que luz é aquela? Que barulho é esse? Me diga alguma coisa, hein? Ele vem se aproximando. A minha paz e minha bondade estão me abandonando. Por favor, meu Deus, salve meus irmãos. Eles não têm culpa de nada. Estão cegamente iludidos pela raspa da unha do diabo. Se sentem felizes e contentes. Mas não estão sabendo do mal que estão lhe fazendo. Rapidamente um raio cai do céu. Explodindo todos os dez vagões. Que loucura! E vejo a minha pele voltando à cor normal. Estendo as mãos aos meus irmãos. Que legal! Uma luz bem clara envolvendo o nosso ser. E o calor que a minha alma sente ao me envolver. Essa luz, esse verde, essa vida. Crianças brincando. Hã! Água límpida! Eu ouço o canto. Lírico dos anjos. E entre eles um em especial me enxergou. E vem em minha direção. Me recordando tudo isso que aconteceu. E ao lhe ver de perto que estranho. Acho que você em minha frente já apareceu. Calma meu filho, calma meu irmão. Eu sou aquele homem de roupa rasgada e fogo na mão. Que te levou a ter um trilho para ver a sua salvação. Essa noite eu tive um sonho. Essa noite eu tive um sonho. Será que era pra mim? Será que é mesmo eu? Um destino de loucura e insulina. Tira isso do meu corpo e me dá vida. Eu vejo o movimento que a terra faz. Hoje eu te salvo, eu te livro. É o que dizem meus pais de cabeça. São dois guerreiros que lutam por mim na terra. No meu caminho, meu destino. E é cegamente nisso que eu confio. Mas o que eu quero é apenas paz no coração. E um caminho feliz a todos meus irmãos. Essa noite eu tive um sonho. Essa noite eu tive um sonho. Crianças brincando. Água límpida. Essa noite eu tive um sonho. Essa noite eu tive um sonho.